Música Quando vejo o teu olhar chamar por mim Há uma magia que acontece Esse movimento que tu tens em ti É o que eu preciso, é essa chama que me aquece Tu mexes comigo, eu fico perdido Quando eu te vejo a dançar Eu sonho contigo e de ti preciso Não deixes esta noite acabar Eu quero estar contigo, bailando só contigo E voltar a passar uma noite louca Eu quero estar contigo, bailando só contigo E acabar por beijar a tua boca Fico tão perdido se danças pra mim Enlouqueço, não sei o que fazer Eu não quero que esta dança chegue ao fim Quero estar contigo até o dia amanhecer Tu mexes comigo, eu fico perdido Quando eu te vejo a dançar Eu sonho contigo e de ti preciso Não deixes esta noite acabar Eu quero estar contigo, bailando só contigo E voltar a passar uma noite louca Eu quero estar contigo, bailando só contigo E acabar por beijar a tua boca Quero estar contigo, bailando só contigo Eu quero estar contigo, bailando só contigo E voltar a passar uma noite louca Eu quero estar contigo, bailando só contigo E acabar por beijar a tua boca Eu quero estar contigo, bailando só contigo